Olá, eu sou o Henrique e esse é o canal Tênis 1 Minuto. E hoje, nessa sexta-feira, tênis. Vamos avaliar o Babolat JetMac 3. A Babolat é uma grande fabricante de raquete, mais conhecida por fornecer a raquete do gigante Rafael Nadal. Mas ela podia ficar mesmo só nas raquetes. Há cerca de uns 5 anos, antes de eu começar a minha coleção de tênis, eu jogava muito com o Babolat JetMac 2. E nosso relacionamento era muito próximo. Mas aí eu conheci outras pessoas, né? E essa mudança de percepção se refletiu nas notas do JetMac. Eu dei 6,5 para o péssimo ajuste, 7 para conforto, 7,5 em experiência de jogo. E eu completei com uma nota 7 em estilo e por 800 reais, que eu considerei forçar muito a amizade, nota 6,5 em valor percebido. E usando a minha metodologia de ponderação de notas já aprovada pela Anvisa, chegamos a uma nota final de 7.0 para o Babolat JetMac 3. Durante o nosso tempo, foi tudo verdadeiro. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau.